Música Descanso o fim do dia neste canto Deixando o meu olhar às mãos do Tejo E canto o Tejo em mim quando canto E desce ao meu olhar quando te rejo Sinto ainda no cais a estilhueta Do jeito e do bailado das marinas E o dizer mais para Deus que nos cometa Nas sombras das viébulas da esquina Desfresa as cores ganidas da cidade O sol que diz adeus por outro lado E assim como é o amor da minha cidade A cidade vestida sem tons de fado E a voz de uma saudade então em boa As ruas pelo ar a noite Não sei se me perdi nesta Lisboa Ou foi Lisboa em mim que se perdeu E a voz de uma saudade então em boa Nas ruas pelo ar a noite se deu Não sei se me perdi nesta Lisboa Ou foi Lisboa em mim que se perdeu Aplausos 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 Aplausos